Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. É um prazer te receber, como sempre, falar de God of War é muito gostoso, né? E aqui no canal eu fico muito radiante quando eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa sobre o game, sobre a franquia, num todo. E, galera, é o seguinte, durante a nossa live, né, eu tenho visto que várias pessoas, assim como eu também, não estão conseguindo pegar um troféu específico da DLC por nome Andarilho. Esse troféu se consegue visitando os nove reinos dentro da DLC Valhalla. E, dependendo do caminho que você tomar, se você fizer o mesmo que eu, né, você não vai encontrar um dos reinos que é Muspelheim, no caso, né? E como você faz isso? Aliás, agradeço o maninho, eu não lembro o nome dele, mas ele estava na live de ontem, me ensinou e tal, eu fiz, deu certo. Então, eu quero mostrar aqui pra vocês rapidinho, vocês que estão tendo dificuldade em pegar o troféu Andarilho, Eu vou explicar o que vocês vão fazer. É um vídeo bem curtinho, bem simples, mas se funcionar, eu ficaria muito feliz que você viesse aqui e comentasse Pô, Calilho, era isso mesmo, deu certo, porque foi como eu consegui, tá? Como é roguelite e você pode fazer vários caminhos, é possível que você já tenha feito isso e esse vídeo seja inútil pra ti. Mas, eu vou te mostrar como eu consegui ontem, graças a ajuda do maninho que estava na live e comentou. Bom, o troféu, antes de qualquer coisa, é esse cara aqui, ó. Andarilho. Beleza? Olha aí. Qual foi o segredo, né? Ou melhor, a dica que o maninho passou pra que eu pudesse chegar em Muspelheim? É o que eu vou falar pra vocês agora, ó. Notem aqui que você tem os símbolos, né? Esse símbolo que tá aqui do meu lado, ó, bem onde tá meu dedo aqui, ó, tá vendo? É o glifo de arma, tá? Como que eu cheguei em Muspelheim, que era o reino que faltava pra mim? Eu segui todas as portas de arma. Ou seja, eu fiz uma única run, onde eu só entrava em portas de glifo de arma. Só entrava em portas que tinha esse símbolo. Eu passei por três delas, enfrentei um boss e, em seguida, já caí em Muspelheim e o troféu brotou, tá? Faz o teste aí. Basicamente, todas as portas que tiverem esse símbolo, você deve entrar. Ó, logo aqui no início, né, só pra vocês verem o símbolo melhor, é esse símbolo aqui, tá? Aqui é num baú e tal, mas, no caso, você vai entrar nas portas com ele. Tipo, basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo. Eu sei que eu poderia ter colocado isso aqui num short, talvez eu até faça, mas eu acho que num vídeo eu acho que a gente consegue se comunicar melhor, né? Faça isso. Caso você tenha dúvida, putz, Calil, eu tô fazendo, não tá dando certo e tal, siga a primeira run que eu fiz na live de ontem. E eu vou deixar essa live no comentário fixado pra que você possa ver. Como é um roguelite, né, os caminhos se divergem e tal, mas acredito que se você fizer pela primeira vez, como eu, seguindo só esses glifos, você vai chegar exatamente em Muspelheim ou no reino que te falta, tá? Faça o teste, eu vou ficar muito feliz se você vir aqui e comentar depois se deu certo ou não, até pra que outras pessoas tenham o norte e a sua ajuda, o feedback, né, de pessoas que estão tentando, tá bom? Beijo no coração, sucesso, boa sorte, é nóis, valeu!